Francisca Santos das Flores A dona dos meus amores Mas não sabia de nada Francisca Santos das Flores Que não sabia das dores Que seu amado amargava Nas longas noites passadas A contemplar as sacadas Da casa da sua amada Na condição de amante De amada que não sabia Que tantos males causava Mas certo dia acabou-se A timidez que o impedia E o pobre falou de amores Pondo de lado temores E nesse dia ela ouvia Francisca Santos das Flores A timidez Mas certo dia acabou-se A timidez que o impedia E o pobre falou de amores Pondo de amores Pondo de lado temores E nesse dia ela ouvia Francisca Santos das Flores Dona Chica Dona Chica Zonas de cacá, de mirous e sei De que houvesse um amor tão grande assim Amém